Bom dia galera, meu nome é Instituto Santana e eu vou mostrar pra vocês uma técnica de obtenção de fogo diferente. Nós vamos usar pasta de dente, uma colher e uma meia. Consiste primeiramente, vamos dar um polimento nessa colher aqui, usando pasta de dente. É importante que você polir bem, isso aqui vai demorar algum tempo, eu vou usar minha meia pra dar... Botar mais um pouquinho. Vai levar um tempinho aí pessoal, quando ela estiver polida, aí a gente retorna. Bom, eu passei quase uma hora pra dar esse polimento aqui, mas até que ficou legal a qualidade aí da... Agora a gente vai tentar obter fogo com essa colher, usando o sol. Bom, a gente tá tentando aqui achar a posição, um pouco difícil. O ideal é que você faça essa técnica meio-dia. Que o sol tá melhor pra você fazer, mas vamos tentar aqui. Mais difícil de realizar essa técnica é você achar o ponto exato. É, mais ou menos aqui. Vou tentar novamente. Vamos lá. Vamos lá. Pode levar minutos ou até horas. Vamos lá. O segredo aqui é paciência e você tentar achar o foco exato. Então tem que treinar bastante isso aqui. Leva algum tempinho, galera. Leva algum tempinho, galera. Solta. Solta. Consegui. Depois de quase... Quase meia hora aqui. Consegui. Na colher consegui queimar. Olha aí. Vem cá. Bastante cansativo. Bastante cansativo. O ideal é que você fixe a colher em um local pra que não fique mexendo, que cansa muito o braço. Mesmo antes. itaram? Isto réomination. É. Estão até mais人ando. Tang interpretando o vento que não fique mexendo. Deixa os óculos que precisam ver também. Realmente não fique mais. Aí, como obter fogo, com uma colher, é só dar o polimento nela e você vai conseguir fazer uma lente côncava. Abraço, compartilhe aí, dá um like aí, isso aqui é uma técnica que pode salvar a sua vida. Se inscreve aí no canal, valeu, obrigado.